Escutai minha filha, olhai ao ministro, que o rei se encante com a vossa beleza. Escutai minha filha, olhai ao ministro, que o rei se encante com a vossa beleza. Escutai minha filha, olhai ao ministro, que o rei se encante com a vossa beleza. Que o rei se encante com a vossa beleza, prestar-lhe homenagem é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem valores. Escutai minha filha, olhai ao ministro, que o rei se encante com a vossa beleza. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos, brocados de ouro. Em vestes estornas ao rei se dirigem, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Escutai minha filha, olhai ao ministro, que o rei se encante com a vossa beleza. Amém. Amém. Amém.